Queijo. Segundo o dicionário, laticínio derivado do leite. Agora, segundo o povo brasileiro, coloca no prato que fica bom, não é mesmo? A gente come queijo no almoço, no jantar e até na sobremesa. Tem até um romance trágico muito famoso que certamente te lembra o queijo. E não é pra menos. Sabia que o Brasil é o quinto maior produtor de queijos do mundo? Sabia também que o queijo surgiu do estômago de animais? Bizarro, né? E aí, quer descobrir todas as curiosidades do queijo? Então fica até o final do vídeo, que a gente te conta tudo em mais um De Onde Vem O Que Eu Como. Pra começar, se liga só nessa história que contaram pra nossa equipe. Séculos atrás, o ser humano, quando ia atravessar grandes distâncias e desertos, usava os estômagos de bichos como bolsas para armazenar o leite. Afinal, ainda não tinha a famosa bolsinha térmica. Daí o fermento natural do estômago fazia com que o soro do leite fosse separado da massa sólida. Alguém achou que seria uma boa ideia provar isso aí? Ainda bem, né? Graças a essa pessoa de coragem, hoje a gente tem o queijo. Um alimento de tantos tipos e qualidades diferentes que ganhou até um campeonato mundial pra chamar de seu. E o G1, é claro, não ia perder essa, né? A Vivian Souza e o Celso Tavares foram até o Mundial do Queijo na região da Faria Lima, em São Paulo, aprender com quem entende do assunto. O queijo aqui, ó, que eu quero comprar uma casa na praia. Isso aqui, ó, tudo é real. Existem queijos de longa maturação, queijos de pouca maturação, e tem também os queijos com casca florida, né? Que todo mundo conhece como os queijos mofados, né? Mas são todos mofos benéficos, não são mofos maléticos. E também tem os queijos aromatizados, né? Igual o nosso, é um queijo curado no café, mas tem queijos com azeitona, queijos com ervas. Essa família queijeira, ela é enorme, né? Além dos queijos processados, né? Que todo mundo conhece, a mozzarela. Queijos como a mozzarela, que são mais suaves, são os favoritos do brasileiro. Mas a gente é apaixonado por queijo independente do tipo, né? E aqui quem se destaca, são os mineirins. O estado de Minas Gerais tem até queijo tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o queijo Minas artesanal. Chique demais da conta, hein, So? Ele é feito com leite cruz, salga cega, prensa na mão, eu não posso prensar mecânica. Então é um queijo bem mais natural. Não usa fermento industrial, a gente usa pingo, que é o soro fermento da produção do dia anterior. Tem uma receita que todos os produtores de queijo Minas artesanal têm que fazer igual. Porque esse queijo é mais do que um alimento, ele é história também. Os queijos que participam do concurso são os chamados artesanais. Eles são diferentes dos industrializados. Os artesanais podem ser feitos com leite cru, enquanto o industrial tem que ser leite pasteurizado. O artesanal tem mais mão na massa e a participação do mestre queijeiro. Menos padronização e até as condições climáticas podem afetar o resultado final. Um grande queijo, para a gente que está fazendo avaliação num concurso como esse aqui, é um queijo cujas características correspondem àquilo que a gente espera dele. Então não basta o queijo ser gostoso. Ele precisa ser gostoso, mas ele precisa ter características compatíveis com o estilo ou com a proposta do produtor. Então a primeira coisa que a gente faz é pegar o queijo, fazer um exame visual dele, partir, ver a massa como está por dentro, cortar, sentir aroma, colocar na boca, perceber consistência, perceber a espessura do grão, da massa do queijo, perceber sabor, persistência e depois ao final colocar os nossos comentários para poder ajudar também o produtor com considerações que a gente acha que são úteis para ele aprimorar o produto dele. Eu acho que a medalha em si é muito importante, mas ela não é o principal objetivo. A gente tem toda essa festa queijeira que está acontecendo, uma troca de experiências muito grande. A Vanessa, além de organizar o concurso, é mestre queijeira da Fazenda Pardinho e também ganhou, olha só, seis medalhas no Mundial. E claro que a nossa equipe caiu na estrada e foi lá na cidade de Pardinho, no interior do estado, conferir como é a produção deles. A produção do queijo tudo começa com o trato das vacas. Os cuidados com a nutrição e o bem-estar delas interferem na qualidade do leite. Na Fazenda Pardinho, o gado é um cruzamento entre raças diferentes, a Jersey e a Gir. Com esse cruzamento, nós conseguimos um animal que fosse totalmente queijeiro. Um animal que tivesse as qualidades de leite que a gente busca, que são altos teores de sólido, uma conversão alta no laticínio. E na hora da ordenha, olha quem aparece. Os bezerrinhos. A vaca precisa do estímulo dos bezerros para poder despertar a ocitocina, que é o hormônio que faz o leite sair pelas tetas. Esse aí estava com fome, hein? Da ordenha, o leite vai para uma análise, para garantir que ele está seguro para o consumo e verificar se os animais estão com alguma infecção. E só segue para a próxima fase, o leite aprovado. Daí para frente, o cuidado com a contaminação dobra. Olha como a nossa equipe se vestiu para entrar na queijaria. É aqui que o leite passa pela pré-maturação. A cada 10 minutos, tem que dar essa mexidinha nele. E tudo é feito em tacho de cobre, para ajudar a espalhar o calor. Depois, um coagulante é colocado para ajudar a separar a massa. E aí a gente tem a coalhada. Então, o queijo é informado e a massa é separada do soro, que vai para a alimentação animal. Para ajudar a eliminar o soro da massa, o queijo vai para a prensa e fica em pré-maturação. Aí vem a salga, onde o sal é colocado no queijo. E o queijo vai para a maturação nas chamadas cavernas, sob prateleiras de madeira com temperatura controlada. Na fazenda Pardinho, o queijo mandala, por exemplo, fica até um ano maturando. Muito, né? Ele é um queijo de casca lavada. Nesse processo, uma solução com micro-organismos vivos é passada na casca para ir formando aromas e texturas no queijo, além da própria casca. Tem também os queijos mofados. E esses precisam ser virados todo dia para impedir que o mofo grude na madeira e para que ele fique uniforme. Então, isso daqui é o coestinha. Então, ele está no processo de maturação dele. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um ovo começando a crescer. E ele vai cobrir o queijo inteiro até o seu processo de finalização de maturação, que é de dois meses. Depois de todo esse tempo, o queijo finalmente é embalado e levado para o cliente. Os queijos da Fazenda Pardinho são autorais. Ou seja, todos foram desenvolvidos pela própria empresa. E queijo vai bem com tudo, né? Com café, com vinho, derretidinho na pizza. Olha, depois de ver essas delícias, deu vontade de comer um queijinho. Então, eu vou deixar vocês com essas belíssimas imagens e vou ali matar a minha vontade. Até o próximo De Onde Vem O Que Eu Como. E o próximo De Onde Vem O Que Eu Como.